E aí Gente, tudo chegou hoje Compra de mercado Pastel que eu pedi E coisas de internet Que fazem parte do meu trabalho E eu ainda tenho que pegar melancia Ei, vem cá É muito bom te ver por aqui novamente Estamos começando mais um vídeo aqui No canal E pra quem não me conhece Eu sou Livinha Tenho um bom tempo Que eu vivo aqui nos Estados Unidos E compartilho com vocês A nossa vida aqui A nossa por quê? Porque é eu, meu marido Meu neném Meus três cachorros E meu orisp E meu africano Que não aparece tanto Porque ela é da madrugada A lurdinha Ela só aparece nas madrugadas Mas Estamos aqui Fiz compra, né? Pelo aplicativo Aplicativo não, gente Aplicativo Instacart É super popular aqui nos Estados Unidos As pessoas vão lá As pessoas vão lá Compra, trazem as coisas aqui pra gente Inclusive, já trabalhei de Instacart Durante o Pemildo Ô, gente, ó Durante o período da pandemia, né? Foi um trabalho que me ajudou muito Eu e meu marido Fizemos esse trabalho Pra poder ter dinheiro Pra poder sobreviver aqui nos Estados Unidos Naquele período Que foi muito difícil pra tanta gente Enfim Hoje eu sou consumidora do Instacart Porque eu acho muito difícil Sair com o menino Pra fazer compra grande De supermercado Então quando eu vou comprar Uma coisinha Ô, gente, eu tô errando as palavras Quando eu vou comprar Uma coisinha ali Uma coisinha com lá Eu levo a criança comigo Mas normalmente Eu compro pro aplicativo Quando é compra grande Então vem comigo Que daqui a pouco Nós vamos fazer uma comida ali E eu não sei ainda O que eu vou preparar Mas vocês estão comigo nessa Vem cá Oi, mamãe Você dormiu bem, meu amor? Como é que foi a sua soneca? Hã? É... Vão comer pastel? Mamãe comprou pastel? Já quer fechar a porta Na minha cara de novo Com certeza Não? É, quer ou não? Você quer vir mãe? Gente Será que vai dormir de novo? Não Trinhas te abençando? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Cabelo mãe, não tem problema Não, quem dorme é assim mesmo Veja gente O nosso pastel De frango com catupiry e milho Lá Da Snack Mania Esse pastel ele é extremamente Recheado Se você mora aqui nos Estados Unidos, na região de Newark Você precisa comer Eu não tô fazendo publicidade não Eu sou uma cliente feliz que gosta Vão comer meu filho, vem cá Chega aqui perto Ó gente, tá me batendo Coisa feia Tudo por conta de pastel Não pode fazer isso não Senta aqui pra você pensar Pensa comer no pastel Tá nervoso? Vai pra cá, carido Sua mãe fia nessas Mãe Nutella não Você tá errado De ficar me levantando a mão Olha dentro da altitude Tem nem tamanho Olha Gostoso, né filho? Se a brasileira toca aqui com a mamãe A gente gosta de pastel de frango com catupiry e milho Parabéns Muito gostoso É bom né filha Acordar já com o pastelzinho A sua mãe também não é fresca Deixa você comer o trem gostoso Você tá entendendo? Você tem que comer Verdura, frutas, trem que a mãe faz Mas pode comer o pastel também que a mamãe deixa Muito bem recheado Muito gente Tem vezes que eu peço lá Parece que vem catupiry com Com Ó Na boquinha de pastel Não pode ter ciúme do pai Tente deixar pra beijar a mãe Ó Vai bater a cabeça Eu vi Segurei Gente Eita bateu que eixo bobão Vai bobão Essa foi a compra Comprei umas coisas aqui Pra poder fazer uma comidinha gostosa E tal Tem carninha Tem bastante vegetais Tem pão que é essencial Tem pão aqui em casa Porque tem uma mulher que gosta muito de pão aqui E agora Eu vou ver o que que eu vou fazer Será que você tá trilhando o caminho que você sonhou pra sua vida? Bom Eu acho que eu não estou E por que que eu tô te falando isso? Porque muitos de nós estamos aqui atrás dos conteúdos que vocês gostam de consumir Mas a verdade é que a gente mostra pra vocês o que a gente quer que vocês vejam Quando eu era criança Eu pensei que eu ia ser veterinária Mas por que? Só porque eu gostava de bichinhos Eu fui crescendo e eu percebi que eu não poderia ser veterinária Que eu não poderia ter em meus braços nenhum bichinho perdendo a sua vida Que eu não consigo E será que eu tô no caminho que eu queria estar? Não Porque se eu fosse estar no caminho que eu queria estar Eu queria ser famosa rica Porque eu pensava que eu poderia ser famosa rica Ou ilusão Bom Daí eu fui pra um outro caminho A minha vida inteira eu escuto Estados Unidos Não sei o que que tem em Estados Unidos Lê 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 Estados Unidos Porque desde que eu me entendo por gente Com um ano de idade eu já tava no Estados Unidos Ah, mas por que que aconteceu isso? Ah, eu acho que é por conta que o Titamar veio primeiro e foi vindo todo mundo atrás Vivinha, quem que é o Titamar? O Titamar, ele é casado com a minha tia Denise A minha tia Denise é irmã da minha mãe Dilma E aí o povo foi vindo Acho que tudo por conta do Titamar Enfim Eu vim aqui com um ano Com meu pai, com minha mãe, com meus avós Minhas tias E daí uns de nós não gostamos de ficar aqui nos Estados Unidos E voltamos Eu não tive escolha Eu voltei pro Brasil com a minha tia Minha mãe tava recém divorciada do meu pai E tava muito difícil as coisas aqui pra ela Então eu voltei pro Brasil E foi muito bom Graças a Deus que eu voltei pro Brasil Ah, mas não sei o que que tem Eu jamais abandonaria meu filho Cada um sabe do que sabe pra sua vida E eu só sei que ainda bem que minha mãe mandou eu pro Brasil Bom demais lá no interior de Minas Gerais Eu com meus amigos na escola, brincando na rua Não tinha hora pra chegar em casa E aqui nos Estados Unidos Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia A gente pisca, já tem 18 anos que eu tô aqui Eu já pisquei, gente Eu tive menino ontem O menino já tá com um ano e três meses E eu tô no caminho que eu queria tá Não sei Mas eu tô aqui Todo dia Tentando o meu melhor Por que, Livinho, que você fica tentando o melhor? Porque eu acho Que depois dessa vida aqui Tem um negócio Que se chama umbral E eu não quero cair lá Mas e você? Você tá onde é que você queria tá? Um beijo pra vocês E adiós Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês O que é isso? Fala pra vocês pararem de ficar falando da minha perna, eu vi no médico, seus deselegantes, eu sou um bebê, né filho? Não estamos entendendo a leitura não, mas... Vem cá! Tudo certo com o meu menino, ninguém precisa preocupar. Vocês esquentaram a minha cabeça, vocês acham isso certo? Ficar falando que o menino precisa de cirurgia com a mãe? Menino meu não precisa de cirurgia. Se arruma sozinho com o tempo, isso é bom pra outras mães já verem esse vídeo, que o povo conversa fiado demais, gente. Nossa, o menino vai ficar com a bota, o menino não vai ficar... vai ter que fazer cirurgia. Sem fazer cirurgia na língua do cês, ainda ganhou um pirulito. Deixa o menino de pau pirulito, pirulito é sugar free, sem açúcar. Né, meu filho? Tá tudo certo, né, meu filho? Tá feliz, filho? Tá? Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui mesmo do carro pra poder falar com vocês um assuntozinho. Ok que eu estou na internet, mas vocês não podem pesar a minha onda, sabe por quê? Porque a gente do lado de cá fica triste, a gente fica preocupado e não é legal. O Ian começou a andar com o ano e nisso ele é só um bebê. Aqui na internet, diversas pessoas falando que eu tinha que levar o Ian pro médico fazer cirurgia, que o Ian ia ficar com a bota, que o Ian ia ficar com a perna assim, que eu tinha que olhar rápido. E a pediatra já tinha me falado que se arruma até uns três anos. A criança ainda tá com os ossos molinhos e devido a posição na barriga e principalmente de uma mãe pequena, quando a criança não tem muito espaço, é super comum. Eu sou uma mãe pequena. Só que o meu marido também tem a perna de jogador cara. E aí, algumas pessoas que se acham no direito de palpitar na vida do próximo, principalmente de um bebê, entendo que algumas pessoas tiveram preocupação, mas outras não. Teve uma senhora que falou que meu filho tava com a perna assim, porque eu só ficava sentando o menino escangalhado. Eu nem nunca escutei essa palavra. Mas eu fui ficando triste com o tempo. Porque eu sou mãe de primeira viagem. E eu sou, normalmente, hipocondríaca. Tudo eu acho que é doença. Então eu fiquei preocupada. Marquei pra trazer meu filho no ortopedista. E ele olhou o Ian. E não tem nada. Tô aliviada. Tô. É normal, gente. Então, quando alguém virar mãe... Não é porque a gente tá na internet. Vocês têm que ficar falando qualquer coisa. Vocês têm a elegância de guardar certos comentários pra vocês. Meu neném não tem nada. O doutor Douglas, a vela, botou o Ian sentado e olhou as perninhas dele. O ossinho falou que tá tudo normal. Que se tivesse de um determinado jeito, aí era uma doença que deveria ser olhada com atenção. E que meu filho vai ficar bem. E se pra frente precisar voltar aqui, se eu estiver com esse concern, essa preocupação, eu trago de novo. Era só isso que eu queria falar. Tá? Então, mãe. Sei que tem um bebê. Sei que é mãe recente, igual eu. Não preocupa, não. Se o seu neném tiver as perninhas viradinhas. Porque é normal. Tá? Você não precisa ficar preocupada. E quando alguém fala alguma coisa, você manda tomar no... Aí, enfim, agora a gente vai tomar um café, que tá tudo tranquilo. Tô mostrando pro Ian essa estátua desse neném aqui. Que tem um sorvete e um cachorrinho, gente. Nós vamos tomar café aqui mesmo nessa cidade, o Ridgewood. E é isso. Cidade bem bonitinha. Lá vai o pão de sal. Deixa eu ver se tá tudo bem com esse pão de sal. Filho, tá tudo pão de sal? Tá tudo bem? Tá, mãe Z. De boa, gente. De boa. De boa. Ah, gente. Arranquei as unhas já, viu? Tava uma unha muito grande e eu tava nervosa hoje de manhã. Não dormi nada. Saí arrancando as unhas. Eu tava, era louca hoje. Arranquei o trem todo. Arranquei. Arranquei, arranquei, arranquei. Escondi atrás da árvore, gente. E tamo procurando. Oi. Vamos lá. Oi. 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 A gente já não tá sabendo Onde é que eu tô mais não Que stream link foi esse mãe Esse daí foi o vídeo de hoje E eu espero que as pessoas que realmente Preocupam de coração conosco Tenham entendido o meu posicionamento E a minha revolta, a minha chateação E sim, né Se você ficou ofendido com as minhas palavras Este foi o ponto de te atingir Sabe por quê? Você é muito sem educação E fica por aí dando diagnóstico no filho dos outros Sem ser doutor de nada Então cala a boca Não fica falando na internet do menino dos outros não Porque isso é errado Principalmente preocupando a minha cabeça Sendo que eu já tenho preocupação demais E quando mexe com os meus É aí que eu fico afetada Igual, né A mulher roubou o dinheiro da minha avó Fiquei perturbada há muito tempo E não fala não, gente Deixa Se vocês não são doutor de nada Cala a boquita Tá? Porque é normal as crianças Terem as perninhas tortas E é isso Tô assim mesmo, gente Quem gosta vai ficando Vai vibrando na minha energia E quem não gosta do meu posicionamento Também vai saindo Porque não vibra junto Então é só isso que eu posso falar Respeito o próximo No meu caso, se der E respeito o de longe No meu caso, também se der Porque normalmente É quem tá longe mesmo Que fica apontando o dedo Porque se tivesse na minha frente Não teria coragem de falar comigo Porque Assim Eu Gente, eu sou da pavirada Eu acho que vocês pensam que eu sou boazinha Mas eu sou boazinha Mas eu tanto que eu sou boazinha Eu sou louca Entendeu? Eu já contei pra vocês a vez que eu fui presa? Não Uma vez eu vou contar pra vocês Mas é isso, tá? Até o próximo vídeo Né, meu filho? E a gente se vê num próximo vídeo, viu? Não respeite, quer dizer Respeite Respeite o próximo, gente É... Ó Não judie dos animais E é isso Um grande beijo, ó Até o próximo vídeo Já tô louca demais Adiós Tchau